Bom dia, Pernambuco! Oferecimento Ferreira Costa. Compre na loja ou no site e receba em casa. Olá, bom dia, Pernambuco! Depois dessa vitória da seleção masculina de futebol aí contra a Arábia Saudita, é hora de se informar com as notícias do Estado nesse intervalo da nossa transmissão das competições olímpicas. Os municípios pernambucanos começam a receber hoje novas doses de vacina contra a Covid. Danilo César tem informações para a gente. Danilo, bom dia para você! Oi, Clarissa, muito bom dia a você, bom dia a todos. Graças a Deus está chegando, né? Está chegando muitas remessas de vacina. Só ontem, pessoal, foram 204.500 doses de AstraZeneca que chegaram no aeroporto internacional do Recife. O jogo será às 5 da manhã. Então já sabe que o Bom Dia Pernambuco na sexta-feira vai ter aí o horário modificado mais uma vez por conta dessa nossa torcida importante e fundamental nas Olimpíadas de Tóquio. Agora para a gente encerrar, vamos fazer um giro de trânsito. São 7 da manhã e 12 minutos e a gente vai acompanhar aqui a movimentação agora na capital pernambucana. Na esta hora, olha como o trânsito está pesado. Aí na Avenida Gabinó Magalhães, no bairro do Paissandu. Chamo sua atenção que a essa hora é trânsito aí, é muito carro na rua. Olha como é que está parado ali, a pista local para quem segue para a Ilha do Leite. Chega até em engarrafamento aí para os motoristas. Avenida Abdias de Carvalho, bairro dos Torrões. Trânsito também intenso nos dois sentidos, à direita em direção interior, à esquerda a chegada dos motoristas ao Recife. Gente, é isso. Muito obrigada por nos acompanhar. Amanhã tem mais Bom Dia Pernambuco, logo depois do Hora 1. E a gente se despede com imagem linda que o Everaldo Silva registrou para a gente na Praia de Piedade. Ótima quarta-feira para você. Até amanhã, depois do Hora 1. Bom Dia Pernambuco. Oferecimento Ferreira Costa. Compre na loja ou no site e receba em casa.